Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de acabados do mês de março, espero muito que vocês gostem, Deus abençoe, chegou mais um mês, graças a Deus, vencemos mais um mês, o mês de março acabou, estamos agora em abril, que seja um mês repleto de bênção na minha e na vida de vocês, de cada um que está sempre aqui me acompanhando, Deus abençoe a família de vocês, e eu estou com meus produtinhos de higiene e produtos de limpeza da casa, o que eu uso na minha casa, espero muito que vocês gostem, estou gravando hoje aqui na casa de manhã, tem mais espaço e a iluminação também está muito boa, está boa aqui também, espero muito que vocês gostem, dá like nesse vídeo, gente, está chegando agora através desse vídeo de acabados do mês de produtos de higiene e de limpeza, se inscreve no canal para continuar acompanhando, dá like, ativa o sininho das notificações e vamos se embora ver o que eu usei esse mês, né, acho que não foi muita coisa dessa vez não, viu gente, mas sempre gosto de estar compartilhando com vocês, é um prazer estar gravando esse vídeo para vocês aqui, viu gente, eu sei que tem muita gente aqui no canal que gosta de saber os produtinhos que eu uso, que eu recomendo, os que eu não recomendo, porque muitos a gente compra, depois a gente não gosta, né, aí eu vou estar falando para vocês, acabou esse desinfetante que eu uso aqui na lojinha da minha mãe, que eu que trabalho na lojinha dela, aí eu uso esse produto Brilux Perfume, esse produtinho aqui, gente, está comigo há muitos anos, gosto bastante de lavanda, ele é bem concentrado o cheiro dele, maravilhoso, gente, super recomendo, tem um precinho bom no mercado também, então quando vocês for no mercado, lembra de trazer ele, que ele é muito bom, você experimenta, depois eu me conto aqui, ele é maravilhoso, uma linha completa da Brilux, que são produtos maravilhosos, acabou quatro detergentes de prato, gente, que é esse aqui, um da Top, dois Brilux e um Minuano, Minuano é top demais, esse Minuano aqui com bicarbonato, gente, com bicarbonato de sódio, é maravilhoso, super recomendo para vocês também, a linha Minuano eu amo de coração, gente, esses aqui eu compro mais quando o dinheiro está pouco mesmo, né, a gente traz os mais baratinhos mesmo, é assim aqui em casa, funciona assim, mas o meu preferido é o Minuano, acabou esse sabonete líquido aqui da Trindê, foi um recebido, esse Minuano também foi um recebido do encontrinho Dona Julá, Dona Julá que eu participei, esse Trindê é uma parceria que eu tenho com a empresa, foi ótimo, esse produto é maravilhoso, gente, de pitanga, é um sabonete líquido para as mãos, mas a gente usou até para o corpo lá em casa também, é muito bom, tem um cheiro bom, é grande, dura bastante, é de pitanga o cheiro dele, maravilhoso, gente. Esse aqui foi um tiramancha também, viu, junto com Minuano, recebido, é maravilhoso esse sabão tiramancha, ele lava super bem, eu gosto de lavar umas camisas na mão, umas camisas do meu filho de trabalhar na mão, aí ele é maravilhoso, gente, para roupa escura, roupa clara também, deixa bem branquinha, né, não tem necessidade de sabão em pó, porque ele é maravilhoso esse sabão, esse tiramancha aqui, gente. Tá bom, uma água sanitária, essa marca é igual, geralmente eu trago mais essa, mas eu não tenho escolha para marca de água sanitária não, gente, mas essa água sanitária é boa também, acabou um desinfetante floral dragão, gosto também da marca dragão, é bastante aqui em casa, lá em casa, né, porque eu tô aqui na casa de manhã, acabaram também, gente, dois, cinco sabões em pó da marca Ala, é uma marca que eu sempre tô trazendo lá para casa, lava super bem a roupa e é baratinho, né, super bom, a gente tá economizando, não tá fácil para ninguém, né, gente. Sabonete, acabaram seis, sete com o que foi da Natura, que aqueles da Natura não tem embalagem, vem uma embalagem só, né, que vem cinco, foram sete sabonetes, sabonete lá em casa, eu acho que acaba bastante, gente, sete sabonetes, acabou esse absorvente mais fininho, esse aqui eu acho, a aula, esse aqui eu uso mais quando ciclo, meu fluxo tá menor, assim, mais fraquinho, né, aí eu gosto de usar ele, acabaram dois creme dental da marca Eve, um pacotão de papel higiênico, esse aqui foi recebido de encontro também, vamos dar essa marca aqui, gente, olha, Family, esse aí é um papel higiênico bom também, um pacotão, vem dezesseis rolos, gente, muito bom também, mas a marca dele mesmo é que a gente tava, esse aqui, ó, Família Real Papéis, ele é dessa marca, tem vários tipos de papel higiênico, que é uma linha completa de produtos pra higiênico, de papel higiênico, papel toalha, trabalha também com rede hospitalar também, sim, eu já entrei em higiênico pessoal já, né, gente, acabou esse perfume aqui, mousse, que marinho do meu filho, que é da Avon, né, esse também da Avon do meu filho, esse é do meu esposo, eu gosto desse perfume, eu compro logo os dois, um pra cada um, que eles gostam do mesmo cheiro, esses dois, 300km, um foi do meu filho, outro foi do meu esposo, esse aqui foi meu, gente, por branca, gosto bastante, por branca à noite, da Avon também, esse da 300km da Avon, o creme de cabelo do meu filho, que ele gosta de usar esse aqui, liso, perfeito, sempre ele usa esse, gente, da seda, acabou o desodorante, que eu tava usando acho que nós três, esse above aqui da desodorante aerosol, esse rolão meu, acabou aqui da Rexona, gosto também, super recomendo também essa linha também de produtos aqui, gente, acabou meu condicionador da Scala, que é de vinagre, também gostei dele, só não sei se eu compraria de novo, porque acho que deixou um pouco meu cabelo seco, mas meus acabados foram esses, viu, gente, espero muito que vocês tenham gostado e das diquinhas também que dei aqui, né, algumas dicas de produto que eu uso, recomendo como eu uso, né, acho que foi poucas coisas dessa vez, mas graças a Deus por tudo, né, que o Senhor nos deu condição de usar, acabar, comprar de novo, Deus é maravilhoso sempre, a alegria do Senhor é a tua força, viu, gente, continua firme na presença do Senhor, forte, e foi esse aí o vídeo, gente, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece meu like, viu, compartilha esse vídeo também pra aquela amiga que gosta de vídeo de acabados do mês, que ela vai amar, né, conhecer o canal, conhecer esse vídeo também, obrigado mesmo pelo carinho, fica com Deus, gente, até o próximo vídeo, beijão, Deus abençoe mais um mês, viu, beijo.